Amiga, mãe, irmã, corajosa, guerreira, inteligente, independente, amorosa, competente. Somos mais de 15.500 mulheres trabalhando e estudando nos nossos 10 campos. Estamos nas salas de aula, nos laboratórios, no cuidado administrativo, no cuidado com a nossa universidade e na gestão. Lideramos projetos de ensino, pesquisa e extensão. Somos mulheres que fazem ciência, somos mulheres que fazem história, somos mulheres que formam milhares de estudantes de graduação e de pós-graduação. Somos mulheres que ajudam a construir a educação de Mato Grosso do Sul e do nosso Brasil. Somos mulheres que honram as que nos precederam. Eu sou Somos mulheres UFMS UFMS, a nossa universidade. Somos mulheres UFMS Somos mulheres UFMS Somos mulheres UFMS Somos mulheres UFMS Somos mulheres UFMS